Não há necessidade de você me policiar. O que foi? Você tá insegura? Ela voltou de Paris. Eu não tenho mais nada a ver com a Bárbara. Eu não tenho insegurança em relação a ela, não é isso. É que ela foge aos padrões das meninas do nosso pacto. Você até se declarou apaixonado por ela. Isso compromete a nossa estabilidade. Mas eu não tô mais apaixonado pela Bárbara. Eu tô muito satisfeito com a minha situação atual. É? É, a Daniela é uma boa moça, não é? A Daniela? A Daniela é ótima. É ótima, Gilda. Cuidado, já te avisei. Não se entusiasma muito, hein? Senão ela vai se transformar numa Marlene. Aliás, você já botou ela lá na casa onde morou a Marlene com o Sassá, não? Não foi uma boa ideia? Foi, foi, foi. É, sabe o que eu fico pensando? Você é uma pessoa inteligente, sensacional. É por isso que eu acho o nosso casamento uma coisa tão... Tão... Indestrutível. É. Gilda. O que é? Você sabe que às vezes eu tenho a sensação que você me ama muito. Agora vem pra perto, vem, vem depressa, vem sem fim, dentro de mim. E eu quero sentir o teu corpo pesando Sobre o meu Vem, meu amor, vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Eu tô cansado, cansado. Eu também, Sassá, eu também tô muito cansado. Mas analisa o quadro comigo. Pros concorrentes à prefeitura de Tangará, interessa muito a tua condenação. Eles vão fazer todo o possível pra provar que você realmente matou o Juca e a Marlene. Isso significa que você pode pegar uma pena relativamente grande, alguns anos de cadeia. A Marlene tava grávida. Isso comove muito os jurados. Você não tem saída, não, Sassá. Me ajuda a provar a tua inocência. Tô tão cansado. Deixa de brincar com a vida, Sassá. A tua liberdade é muito mais importante que tudo isso. Dá licença. O que é que você quer? Eu acho que eu posso ajudar o senhor. Me ajudar como? Você não tá querendo provar que o Sassá é inocente? Não, é mentira, é mentira, é mentira. Espera um pouco, Sassá. Você já me procurou uma vez. O que é que você tem pra me dizer? Eu sei quem matou o Juca Pirama. Mentira, é mentira. Você sabe que é dinheiro, é dinheiro. Quem foi que matou o Juca Pirama? O senhor quer uma prova? O que é isso? O isqueiro. O isqueiro. O isqueiro do Juca Pirama. Quem matou, pegou esse isqueiro que caiu dele quando ele levou os dois tiros? Posso ver? Na minha mão, doutor. Na minha mão. Realmente é uma inscrição com o nome do Juca Pirama. Isso é ou não é uma prova? Depende, Neko. Depende de alguém reconhecer se esse isqueiro realmente pertencia ou não ao Juca Pirama. Qualquer empregado da rádio pode reconhecer. O que é o próximo? É. É. É.